Verificação concluída. Usuário autorizado. Bem-vindo ao Games Hunter. E é irritante ao mesmo tempo. Vocês vão descobrir já já o porquê. Como sempre, aquela preparação básica pra começar a fase. Quem joga Monster Hunter sabe muito bem. Porque em missões de High Rank a gente começa já tomando Mega Demon Drug, Mega Armor Skin. Já começa a preparar umas skills. Quem tá junto geralmente tem acompanhado um... Alguém que usa aquela... qual que é o nome mesmo? É a... Eu esqueci o nome daquela... aquele Better Night, o que canta. Eu esqueci o nome. Caralho, como é que eu esqueci o nome de uma arma? De Monster Hunter, não tem como, né? É um burrice. Aí o cara já dá uns buffs também. Tudo assim, tudo assim. Sempre na... Pera aí. Fez barulho. Fez... Não, ele não tá aqui. Daimyo! Cadê tu? Acho que até onde eu vi não tem o... O Plum. Ah! Não era você que eu queria. Ah, vai se fuder. Tá os dois aqui. Tá o Monoblos e o Daimyo. Fudeu. Bate não. Nossa. Mas aqui vai ser tempo. É engraçado porque o Daimyo tem o crânio de um Monoblos, né? Nas costas. Caralho, fudeu. Ah, arrumaram a... Au! Qual que é o nome? A hitbox do Monoblos. Vai embora? Foi o caralho. Ele tá aqui ainda. Isso aqui vai ser o osso. Ainda mais não prestando atenção como eu tô fazendo. Desceu de novo. Vai atrás do Levi? Fica atrás dele. Não, fica atrás dele. Ah, eu não marquei essa merda. Ah, ele tá aqui ainda. Fudeu. Obrigado, Monoblos, seu filho da puta. Sai, cara. Sai, cara. Não quer ler o passeio de flango. Sai. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Mas que caralho. Me deixa. Ah, fudeu. Não vou levar uma outra porrada. Vai tomar no cu. Alguém conta pra ele que o máximo que ele faz é três? Ah, meu Deus do céu. Ele voltou pra baixo da terra. Gente, gente. Vou processar. Olha aí, ó. Tem que ficar correndo. Se você ficar parado, você leva a chifrada no rabo. Não é legal. Sai. E tem um Monoblos. Caralho, ele sai da terra igual um... Sei lá, um gatudo. Faminto por felicidade. O que eu tô falando? Socorre, amigo. Porque ele vai começar a subir de novo, né? Ai, mudou de área. Ah, você tá me zoando que foi os dois pra lá. Não. É caso de amor isso. Não é possível. Olha aí, ó. É caso de amor. Ô, Bloss. Por favor, Bloss. Dá um tempo. Sério, cara. Nossa, esse movimento do Daimyo é novo. Porque os que eu enfrentava antes não tinha isso. Caralho. Distorceu tudo aqui, maluco. Sai. Filho adeju. Caralho. Filha da putinha gorda. Nada contra. Gordos. Porque eu sou gordo. Para, caralho. Mano, você pode parar de me seguir, por favor? Obrigado. Tá felizinho agora, porra? Ah, ele vai começar a vir debaixo da terra de novo. Oh, meu Deus. Filho adejuje. Mas que caralho. Pelo menos o Bloss não tá com toda a força normal dele. Porque se tivesse, fodeu. Eu vou morrer. Foda-se que diminuiu a cor da lâmina, maluco. Destrói esse arrombado. Puta que cagada do caralho. Meu Deus. Vocês presenciaram a maior cagada de um jogador de Monster Hunter. Fodeu. Au. Bate nele. Isso, Bloss. Isso, isso, isso. Eles ficam se enfrentando de vez em quando. Geralmente, monstros que são rivais... É, tipo... Na... É ecologia que eu falo? Eu não lembro onde é. Tem monstros que são rivais naturais, tá ligado? Então, eles acabam sempre se enfrentando. Igual o Ratalos e... Quem que é mesmo? É o Ratalos e o Astalos, eu acho. Eles sempre se tem junto, eles se enfrentam. Às vezes, isso é só no Monster Hunter 4. Então, tem os tipos de monstros que são rivais. Isso facilita bastante. Tem outros exemplos, né? Igual o... O Jinoga. O Jinoga e qual outro? O Jinoga e o Tygrex, eu acho, que são rivais. Eles se enfrentam sempre. Ai, caralho. Sai. Sai de mim. Não, é nele. Não, é nele. Ai, meu Deus do céu. Não sai, Jin, por favor. Já? Leve. Meu Jesus. O Leve tá bugado. Tá bugado. Tá bugado. Que isso? Ele não tem que tá me atacando. Ele tem que atacar o Daimyo. Porque, se você reparou, o seu pai está nas costas do Daimyo, cara. Para. Ou é seu tio, sei lá. Ai, meu Deus. Já parou, já? Olha isso. Quando ele faz pouca, quer dizer que ele tá com a estamina baixa. Isso quer dizer que estamos ganhando. Pô, seria uma hora perfeita pegar um chifre de monoblos. Você tá me zoando. Não, você tá me zoando. Não é possível isso. Ah, caranguejo, filho da porra. Tava contando com esses ataques da morte mortífera aqui. Não, você volta aqui. Aê. Você vai morrer. Vai dar porra. Olha aí, quer morrer. Olha aí. O cara impede o meu ataque fodão e ainda quer sair vivo. Não, a gente não perdoa, não, não. Para quebrar essa carapaça, tem que ser de Hammer. É... É Hammer. Lança. Eu acho que Bow também quebra. E acho que com Long Sword você tem que ter elemento de Trovão para quebrar. Não tenho certeza. Mas, bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Nós vamos nos ver de novo no próximo vídeo. Falou. Mentira. Até lá. E eu fui. Falou. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Na descrição tem todas as minhas redes sociais e o link para os canais parceiros. Então, eu conto com a sua avaliação. A gente se vê no próximo vídeo. E eu fui. Falou. E eu fui. Tchau.